Você que acompanha a TV Câmara Porto Alegre, confira a partir de agora, ao vivo, direto do plenário Otávio Rocha, sessão solene em homenagem ao dia do servidor público. Senhoras e senhores, boa tarde. Senhoras e senhores, boa tarde. Senhoras e senhores, boa tarde. Na mesa dessa solenidade, o vereador Denis Sequim e o nosso diretor administrativo, Carlos Sigel. Temos na plateia o nosso diretor de patrimônio e finanças e, daqui a pouco, mais diretores aqui da Câmara. De imediato, vamos passar a palavra ao senhor presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Denis Sequim. Obrigado, boa tarde a todos. Senhoras e senhores, hoje é um dia especial. Vamos comemorar o dia do servidor público dos últimos anos, de 2020, 2021 e desse ano, 2022. É importante que a gente resgate esse dia. Eu faço questão de dizer, eu tive essa oportunidade de estar presidindo a Câmara de Vereadores e constatar, todo dia, nesse ano todo, a importância do servidor. O cuidado que o servidor tem com a casa. Como dizia o Mário Quintana, nós, eles passaram, nós passarinhos. Então, os servidores da casa são os passarinhos que cuidam da casa, que cuidam do interesse público da Câmara de Vereadores e da cidade de Porto Alegre. Então, eu faço questão de aproveitar o dia de hoje para agradecer a cada um. Nós estamos fazendo trabalhos simples durante o ano, mas eu acho que é importante. Abrindo a Câmara de Vereadores, primeiro para a rua, para que todo mundo enxergue a Câmara de Vereadores. Onde nós estamos? O que nós fizemos todo dia? Quando eu digo nós, é os vereadores e os servidores todos. E a importância disso, não basta só reconhecer falando. Tem que falar publicamente. Tem que dar o testemunho, eu dou meu testemunho aonde eu estou sempre. Da importância do servidor. Da importância do servidor comprometido com a casa, com o serviço público. E vocês são a peça-chave desta engrenagem toda. Os vereadores têm mandato de quatro anos, muitos voltam, outros se vão, outros se relegem para outros postos, mas os servidores estão aqui para dar continuidade ao trabalho e ao trabalho da Câmara de Vereadores. Por favor, mestre de cerimônia, vamos fazer as homenagens. Quero registrar a presença aqui também do senhor diretor-geral, Fabrício. Bom, eu vou chamar por nome, peço que levante a mão quem estiver aí e venha aqui à frente para receber o diploma. Convido o presidente, diretor também administrativo, por favor. Os diretores todos, Fabrício, por favor, o diretor de patrimônio, todos aqui na frente para fazer a entrega para os servidores. Funcionários que completaram, peço para os meninos do cerimonial aqui ficarem próximos também, irem passando. Funcionários que completaram 15 anos de serviço. Ana Paula Constante da Silva Thyssen, está aí? Sinara Rodrigues Kerber. Gisele Jennifer Skor. José Patrício Cunha Pinheiro. Vamos lá, Patrício, por favor. A medalha. A medalha. Vereador, por favor. Vereador Alvoni Medina, chegando o próximo presidente, o vereador Hamilton. Juliana Maia. Lilian Mari Esbic. Esbic, eu acho. Lisiane Moreira Banda. Vereador Jonas, vereador Giovanni, por favor. Aqui para ajudarem a entrega. Maria Elisa Mana Pires. Para fotografia e a medalha em seguida. Raquel Roinaki. Rodolfo Rivas de Araújo. Tatiana Caroline Mânica Schapke. Ulisses Potim da Mota. Funcionários que completaram 20 anos de serviço. Alfredo Gomes Rocha. Andréa Godoy de Ávila. Aplausos. 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 Carmen Lúcia Bonn-Esvain. Cristiano Marchionati. Desce o Brasil, Gava. Aplausos. 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 Dinorá Casanova Fortuna. Aplausos. Inês Duarte. Felipe Eduardo Glinikowski Ren. Flores Ney Oliveira Tomaz. Obrigada. Amilton Melo da Silva. João Batista Fiorenza. João Batista Fiorenza. José Eduardo Peixoto. Leonardo Pinho Rodrigues. Lierson Espíndola de Godói. Luiz Osório Pereira Rosa Moro. Márcia Aguiar Mena Barreto. Marta Lia Dutra Prates. Patrícia Guazelli Costa. Paulo Jair Lopes Corrêa. Pedro Luiz da Silva Vargas. Rosângela Maria Piacentini da Silva. Vadasir Ferraz de Lima. Funcionários com 25 anos de serviço. Adriana Castro Andricopoulos. Angelis Maria de Souza. Antônio Sérgio Lemos Godinho. Carlos Eduardo Costa Gomes. Carlos Eduardo Costa Gomes. Elson Sempé Pedroso. Aplausos. 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 Evandro Giovanni Sacol. Evandro Giovanni Sacol. Evandro Giovanni Sacol. Gilmar Splitt. Giovanna Rigo. Janice Conceição Bernades da Câmara. Câmara, Gerri Galinati Ren, João Gilberto Bedman Portes, Lenira Maria Viana Nunes, Lise Iane dos Santos, Lúcia Souza da Rocha, Márcia Aparecida da Silva Almeida, Márcia Ribeiro Miranda, Milton Gerson, Rafael Mitterman, Ricardo Isopo, Márcia Ribeiro Miranda, Milton Gerson, Rafael Mitterman, Ricardo Isopo, Romeu Vitor Costa. Rosa Maria Stigmeyer, Rosemary Essie, Sandro Atala, Rosemary. Sandro Pires Brenner. Simone Siega Porto e Vera Anitta Silva da Conceição. Aplausos. 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 Gostaríamos de lembrar que todos os servidores foram avisados por telefone. Alguns estão em licença de aposentadoria em LA. E aqueles que não receberam o diploma, os diplomas vão ficar à disposição na assessoria de cerimonial. Podem ser retirados lá. Agradecemos, então, a presença das senhoras e dos senhores e damos por encerrada esta solenidade. A menos que algum vereador queira se manifestar, por favor. O microfone está aberto. Pode, pode falar, claro. Por favor, pode. Pode assumir a tribuna. Com licença a todas e todos, em nome dos demais vereadores aqui que estiveram nesta sessão e também os que não puderam estar, porque vocês sabem, sempre há muitos problemas e os vereadores não ficam só aqui, circulam pela cidade, mas a gente se sente muito feliz em poder abraçá-los e reconhecer o trabalho de vocês em cada setor, em cada cantinho do legislativo municipal que muitas vezes a população não sabe da nossa existência, tanto os vereadores quanto os servidores de carreira da casa, os comissionados. Mas, graças ao trabalho de vocês, é que Porto Alegre tem andado para frente e vai andar ainda mais. Viva o funcionalismo público, viva a dedicação de vocês todas e todos e viva a nossa cidade, que é para quem a gente trabalha e tanto luta para melhorar. Felicidades. Um bom dia, uma boa semana. Vereadora Milton Sosmeyer. Minha palavra é de gratidão pelo trabalho de vocês. A gente sabe que estamos lá na ponta, como vereadores, trabalhando na comunidade. Chegamos agora há pouco de algumas agendas. Mas estamos lá e vocês estão aqui dando todo esse suporte, para todo esse trabalho. E eu quero hoje, não só em meu nome, também em nome dos colegas que não estão, dizer para vocês o quão importante vocês são para essa casa, o quão importante vocês são para a sociedade, para a comunidade, porque todo o trabalho que é feito lá fora é porque tem uma estrutura, tem uma retaguarda. E vocês fazem parte disso. Por isso, meus parabéns. Sejam todos homenageados. E que Deus abençoe muito a vida de vocês, suas famílias. E vocês possam se sentir cada vez mais felizes e trabalhar nesse lugar. Muito obrigado. Vereador Giovanni Coulal. Boa tarde a todos e todas. Na condição de vereador mais jovem dessa casa, faço questão de aqui agradecer e fazer um cumprimento ao conjunto dos servidores e servidoras aqui presentes. E, em nome de vocês, estender esse cumprimento aos servidores públicos do nosso país, da nossa cidade, pois são vocês que criam as condições para a realização das funções públicas do Estado e também dessa casa legislativa. E nessa oportunidade em que cumprimento cada um e cada uma, reafirmo aqui o meu compromisso, o compromisso da bancada do PCdoB com o serviço público e com os servidores públicos dessa cidade. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. Então, depois da palavra dos vereadores, agradecemos a presença das senhoras e dos senhores. Parabéns e até a próxima. Você acompanhou ao vivo a transmissão da Sessão Solene em homenagem ao Dia do Servidor Público. A íntegra da solenidade estará disponível no YouTube da TV Câmara.